Oi, pessoal! Hoje eu vou fazer mais outro vídeo. Vamos lá! Hoje eu tô com uma maletinha. E essa maletinha é cheia de brinquedos. Agora eu vou abrir essa maletinha. É bem fácil de abrir, ó. Faz isso. Você pode fazer assim. Agora eu vou começar com esse Kinder Ovo. Olha que fofo, gente. Quando fica assim, fica maior. E tem o que meu irmão adora. Bom dia. E agora temos... Tem uma injeção de brinquedo. Já fui com esse Mario Pony? Não, né? Olha esse Mario Pony, que lindo! Olha! Eu arrumei ele direitinho. E olha com esse anel. Olha esse daqui, ó. E olha isso, gente. Que coisa fofo! Ai, que lindo! Igualzinho a esse! Tá aí! E olha esse! É a Mamãe Pig. Esse é o Jorge Pig. Olha! Para que divertir, ó! Olha! Olha! E pessoal! Não tem mais nada Tchau, tchau